Fala galera, mais um vídeo aqui conversando com vocês e hoje eu tô gravando Multistrike, Multistrike Online E esse jogo é muito legal e ele é gratuito na Play Store e ele é muito da hora, tem gente que conhece, tem gente que não E ele é muito da hora, muito, muito mesmo, o gráfico dele é muito bonito E aqui ó, no canto, aqui ó, no canto, dá pra você escolher suas armas, aqui E se você for eterno, você vai aprender rapidinho, vamos começar do Bayer Então vamos ver o que que a gente vai ser, se vai ser terrorista ou vamos ser contra-terrorista É, contra-terrorista eu acho que é polícia, eu acho que é SWAT Então vamos começar Aí, ah, não dá, agora tem que esperar um minuto e... um minuto pra acabar Vou escolher a mitralha branca, a mitralha branca E... é a P9, é a P9 que a gente vai pegar agora e vamos lá Tá, jogo, ele marco, que arma que você morreu, com os tiros você levou, ele vou mais de 7 tiros, ele vou mais de 5, 7 tiros Pera, é muito legal isso, gente Eu vou entrar aqui, ó, porque o tio, ele sai por aqui, ó E vou entrar aqui, ó, não manda gravar nada Pegou, 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 pegou Aqui, ok, tal, aqui vamos entrar, tchau Vamos iniciar... e... Cadê? Vai, aí, aí, então Vamos entrar, galera, agora sim Ó, a dica é seu Aqui, ó, aqui embaixo, galera, tem uma dica aqui, ó Deu uma cara da dica louca aqui E agora ele sai no metrô Metrô Eu acho que eu peguei a sniper É, peguei Eu vou matar esse tio aqui, ó Já achou um carinho Ele achou que eu não... Ele achou que eu não vi ele Se acha, né? Se acha Eu não te vi Sério, véi A mira minha tá muito linda Eu tô indo lá Ai, 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 a mira Morre, morre, morre Nossa, double kill Não ganha nada, né Caralho, caralho Caralho Abaixa Caralho Nossa, cara, veio na faca Sério? Morre Logo, dois caras me enfocando Não, eu acho Dois caras me enfocando Nada a ver, ó Tirando Ali, ó Eu tomo ali, ó Ali, ó Vou dar uma granada Nossa, ele cegou Filha da mãe Oi, açaíga Nossa, bota com açaíga E uma medalha Não sei porquê Ali aparece Tem a maior arma Não sei qual que é Mas eu acho que é a metralhadora É a... Aquela que eu espero Não vai ser Aí, ó Eu acho que é... Cada um por si A partir daqui Ai, abaixa 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 Essa que é a melhor arma, ela é poderosa, sabe? Ela tem uma boa segurança. Ela é mais melhor. Aqui... Aqui é pra trás. Aqui... A gente fica escondida aqui. Fica abaixada aqui, ó. Tem, tem, tem! Tem, tem, tem! Vai acabar a arma. Cadê? O que é? O que é? O que é? Morri! Mas tava com a FAB. Tava com a FAB. Tava com a FAB. Não vou vencer, né, galera? Me dá com a FAB. Vamos começar outra vez... Ah, tá com pouco de medo. Já era! Corri, corri, corri! Tuba, 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 tuba! Ah, velho! Ah, siga! Ah, o mesmo cara me matou antes, nossa! Tá aguado, velho! A gente vai acabar partindo, já era, já era! Tá... 36 minutos! 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 Tá bom, vou começar agora Aí ele, ali ó, já achou Já achou um dele Ele tá com um AK AK, M Como assim, como você vê, velho O cara vai mandando Eu já quero um monte de vida O meu colete de bomba não me protege Ele é muito morto Vou trocar o meu Vou trocar o que é o nosso podereiro O nosso podereiro Morreu Vestima Eu não sei o que é vestima Sério Eu não sei o que é isso Aí vai começar a próxima partida E Galera, vai ter um pouquinho de minuto Porque Do nada minha gravação Para, sabe Eu quero gravar até uns 10 e pouco, sabe Mas só que a gravação para Então daqui a pouco eu vou parar Porque a gravação para sozinho Já é 6 e... Já foi 6 e 32 minutos Eu acho É, tá aqui Então vou esperar Para ver se não dá nada Se chegar até 10 Tá bom Mas se eu coisar de novo Daí eu vou ter que gravar só um pouquinho Sabe Não vou ficar com o treino da nada Mesmo que eu não queira gastar muito dinheiro Ali, olha Já acha Seja medo da bala Manda, manda, manda Morre Esse cara não morre Não morre Não morre Uma pessoa dessa não morre Não morre, velho Aqui, ó Aí, aí, ó Porque ele vai me encarar Agora o cara vai me encarar Peita eu Peita eu, velho Peita eu, vai Peita eu Morre Morre, bicho Morre Aqui, ó Macar Peguei Peguei Nossa Tava com fogo de vida Nossa Ó o louco, cara Tava com bacata, velho Ó o louco O cara com macar Não consegue Nossa Matar os outros Sério É brincadeira, né Aí é brincadeira É brincadeira É brincadeira É brincadeira Não, já tava morrendo por um De outro lugar Nossa, velho É onde que eu tô morrendo O cara me atira e me mata Nem nada Ah, bate ele Mata, vai Mata 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 Nossa Que desculpa Te matar Me enrelai No cara O cara já morreu Vou ficar aqui bem Scoop Ficar bem Scoop Não vou me gastar Olha Já tem um ali, ó Já tem um ali, ó Já tem um ali, ó Pra tá ali, ó Tomei de perder Essa K47 aqui Que é boa Ela é ótima Ela não é ruim Ela é boa Ela é muito boa Nossa, bugou Bugou Aí, ó Já tô morrendo, ó Viu? Essa é a vida Não, não Não, não Batei de costas Lembra aquela música lá? Não batido por costas Não Olha pra cá Você vai ver o botão Sabe? Essa música aí Aí, ó Já batei outra E é o mesmo O cara que tem a K47 Alguém já tem Ah não Tem um pacetinho Você não é primeiro Eu fiquei no NETKIT Não me viu Morri Sabe? É, mas o Call of Duty Sabe? Ele tem os probleminhas Mas ele não deixa de ser legal Ele não deixa de ser legal Bom, ele morreu Faleceu Aí, ó Mas o Call of Duty Não deixa de ser legal Sabe? Não deixa de ser legal Call of Duty É um jogo Da hora Já tem um ali Não Você não vai me matar na faca Matou Na faca Sabe? Os caras matam na faca Porque ganha mais ponto Eu já matei na faca Quando eu matava na faca Sabe? Pegava Ah, descarregando Não, mentira Mentira Não Vai pulando Vai pulando Não 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 Uva! Mete o pé, sabe? Eu ia dar uma curva 10 de 6 de dia, né galera? Quem não tem nem, eu não sei o que faz, tá? Vai, bota! Apera! Apera, apera, apera! Vou não pegar uma boa, deve ter que levantar, galera. Você vai ver. É, galera. Não, não, não. Não, que não é morrendo. Não, que não é morrendo. Não, que não é morrendo. Nossa, eu ganhei... R$ 183,00. E, galera, então O vídeo vai ficando por aqui Eu vou gravar outro vídeo de Call of Duty E fica por aqui Falou, tchau, obrigado